Aposta sem mãos, bolas posicionadas, boa sorte, chegou a hora. Primeiro sorteio da dupla cena, vamos lá? Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro sorteio da dupla cena já começou, o primeiro número tá na tela, bola preta 07. Preta 07. Bola preta, número 27. Preta 27. Bola azul, número 05. Azul 05. Foram sorteados três números, faltam três, mais um número na tela. Bola rosa, número 36. Rosa 36. Bola preta, número 47. Preta 47. E agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola azul, número 35. Azul 35. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas na dupla cena, primeiro sorteio. concurso 2.247. Lembrando que a dezena 35 ficou ali, presa, já desceu espontaneamente, muito bem. As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena foram 07, 27, 05, 36, 47 e 35. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras populares. Conforme explicamos, o Globo agora será reabastecido para o segundo sorteio da dupla cena. Novamente vou chamar a Denise, nossa colega da caixa, a Priscila, nossa garota da sorte, que vão realizar este procedimento. O Sidney, nosso colega da caixa, também auxiliando ali. As bolas serão, as bolas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena, estão sendo recolhidas, vão ser colocadas no suporte em cima do Globo número 4, para a realização do segundo sorteio da dupla cena, concurso 2.247. Lembrando que ainda hoje teremos os sorteios do Dia de Sorte e da Lota ao Fácil. Fique de olho na nossa transmissão, por meio dos perfis da caixa e da rede TV no YouTube e no Facebook. Este procedimento de reabastecimento do suporte do Globo número 4, acompanhado por nossas auditoras populares, a Josiane Alves e a Karine Oliveira. Tudo pronto? Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas, aí está no detalhe. Vamos lá, segundo sorteio da dupla cena, valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Bola azul, número 35. Azul, 35. Mais uma bola chegando. Rosa, número 36. Rosa, 36. Você ganha a partir de 3 acertos na dupla cena. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Mais uma bola chegando. Vermelha, número 31. Vermelha, 31. Foram sorteados quatro números, faltam dois. Loterias, caixas. Já pensou? Bola preta, 07. Preta, 07. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola branca, número 50. Branca, 50. Vamos conferir? As dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena, concurso 2.247, foram 35, 36, 18, 31, 07 e 50. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado por nossas auditoras populares. E aí, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br E aí, a sorte está acumulado acessando a página da caixa na internet.